Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Andria e hoje o trabalho é mais um pote com a técnica em biscuit. Esse é um pote para açúcar com motivos de formiguinhas, bem simples, bem fácil e rápido de fazer. E é em conjunto com o canal Léo Artesanatos e Reciclagem. Então, eu convido vocês, após o passo a passo, conhecer o canal do Léo, verificar o que ele fez lá, diferente do meu trabalho, porque cada um tem uma técnica diferente, e conferir, porque eu acredito que o Léo fez algo sensacional, como sempre ele faz. Então, eu convido vocês para ir para o passo a passo e logo após conhecer o canal do Léo. O link do vídeo dele vai ficar abaixo na descrição do meu vídeo e nos cards. Então, vamos lá aprender a fazer as formiguinhas de açúcar. Vamos começar o trabalho. Vamos precisar de um vidro bem limpo e esterilizado, com tampa, massa de biscuit preta, massa de biscuit branca. Vamos precisar de um caninho de PVC, pinta bolinha, um cortador de massa, cola, tinta preta e branca, um alicatezinho, um aramezinho bem fininho, pintado de preto, um creme para trabalhar com a massinha, e uma forminha para fazer as letras, e umas meias pérolas para enfeitar o nosso trabalho. Vocês vão ouvir, talvez, que está chovendo aqui no momento, e esse eu vou adiantar o máximo possível do áudio, para não ficar muito barulhento para vocês. O que que eu fiz? Eu fiz a tampinha, como eu fiz nos dois últimos vídeos, então eu vou deixar o link do vídeo da tampa, como eu faço a tampa, lá vai ter a cor, tudo direitinho, da tampinha que eu tenho pronta ali. O verniz que eu utilizei nesse pote, eu utilizei o verniz geral, mas não o spray, para não manchar o vidro, eu usei o verniz geral, com um pincelzinho, eu pintei para dar o acabamento. Então, quando eu trago para vocês, que tem um segundo vídeo ensinando a tampa, tem o tempo para secar, para a tampa não ficar descolando, tem um vídeo especial ali, somente para ensinar a fazer as tampas. E o resto, eu acho que está bem explicado, se não tiver, vocês perguntem, deixem os comentários abaixo do vídeo, que eu vou responder. É muito fácil de fazer esse pote, muito legal de trabalhar com as formiguinhas. Então, eu convido vocês para irem até o final do vídeo, assistir esse passo a passo, e me desculpe não continuar o áudio, porque tem muita chuva, tem tormenta, né? Então, eu vou parar por aqui. Então, fica um abraço, um beijão a todos e me acompanhem até o final. E não se esqueça, se gostou, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe seu like. Um abraço da Arteira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto